Exclusivo, um flagrante de crime contra a natureza e a saúde pública. Em Petrópolis, caminhões-pipa retiram água irregularmente de uma mina e vendem o produto sem atestado de potabilidade. Nossa equipe de reportagem mostra que os caminhões abastecem muitas vezes de madrugada para burlar a fiscalização. Quem conta é o Cid Marcos. Na Serra de Águas Claras, em Petrópolis, a sujeira é dos homens. Durante três dias, nossa equipe flagrou caminhões-pipa retirando água do local sem autorização. A movimentação acontece às margens da BR-040 neste manancial. O caminhão chega logo cedo. Em poucos segundos, o motorista liga duas mangueiras ao tanque. Com o caminhão parado na beira da pista, o homem espera tranquilamente. Nem o carro da empresa que fiscaliza a rodovia o incomoda. Em 20 minutos, o caminhão é carregado. O motorista pega estrada. Segue para Itaipava, distrito de Petrópolis. Daqui, por esta estrada nas montanhas e junto com outro caminhão-pipa, vai para Teresópolis, cidade vizinha, fazer a entrega. O movimento de caminhões-pipa nesse pedacinho da Serra de Petrópolis é grande. E o trabalho de quem vem pegar água aqui tem suas facilidades. Esse muro de concreto é uma delas. Foi construído em cima das pedras. Serve como barreira. Represa a água, formando esta piscina de água natural. Daí para frente, fica fácil captar a água usando essas mangueiras, que ficam aqui instaladas 24 horas por dia. Mangueiras estrategicamente colocadas. Quem trabalha perto do local dá mais detalhes. O pessoal que tira água acontece há muito tempo, você sabe? Sete anos. O povo acha isso errado aí? Todo mundo. Em plena crise hídrica, principalmente no sudeste, o roubo acontece dia e noite. Aqui, dois caminhões são abastecidos de madrugada. Um terceiro aparece, só sai com o dia clareando. Os veículos seguiram para o mesmo local em Itaipava. É a casa do responsável que não estava. O Douglas não está aí, mas ele chega a que hora? Depois de meio-dia? É. Depois de meio-dia. Na casa, encontramos dois caminhões flagrados no manancial. Um estava na garagem, o outro na entrada. As placas confirmam. Segundo a Águas do Imperador, empresa responsável pelo abastecimento em Petrópolis, apenas caminhões dela estão autorizados a fazer entregas na região com água captada em estações de tratamento. Nenhuma delas fica às margens da BR-040. Só por telefone, consegui contato com o responsável pelos caminhões. Me identifiquei como repórter e descobri. Douglas é um clandestino. Cara, eu não tenho empresa, não. Eu só tenho meu caminhão mesmo, sou particular. Sem saída, ele assume? Ah, você sabe que não pode. Eu sei, infelizmente eu sei. Todo mundo pega para poder trabalhar. Mas o crime ambiental pode render multa e até prisão. Ele está utilizando de um bem que é público, para fins particulares, sem autorização. É um enriquecimento, eu diria, ilícito. Ele está botando o dinheiro no bolso sem ter a devida autorização. É o que fica claro em outra ligação feita para a casa de Douglas. Dessa vez me passo por alguém interessado na encomenda de um caminhão. O homem que atende entrega o jogo. A água é vendida a preço de ouro. Quanto a um caminhão-pipa? É 400 reais. 9 mil litros. Essa água sua, ela é potável, dá para beber também. Pode beber. Mas o que dizer dessas imagens? A água que mata a sede é a mesma que refresca, limpa o corpo com direito a sabonete e ainda recebe urina. Essa é a água que muita gente anda bebendo. Detalhe, as imagens foram feitas horas antes da chegada dos caminhões para abastecer. Ela pode não ter uma contaminação proveniente de esgoto, mas tem outras contaminações ambientais que podem estar comprometendo aquela qualidade da água. Um problema de saúde pública e ambiental. Ressecamento da vegetação, a própria fauna, buscar outras áreas onde a água seja abundante, principalmente nesse período onde o que mais tem faltado é água. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que poderia ajudar na fiscalização, não tem conhecimento dos fatos. Enquanto nada se faz, a água da serra continua matando a sede da ganância.